que a gente precisa fazer inoculação para a cultura da soja, isso todo mundo já sabe. Mas quais que são os principais momentos para inocular essa semente, inocular esse solo para produzir mais? No vídeo de hoje a gente vai ver sobre quais que são esses principais momentos, alguns cuidados que nós devemos ter e como que nós podemos aumentar a produtividade através de uma boa inoculação. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre inoculação na cultura da soja. Só lembrando para vocês, para deixar like, para se inscrever se ainda não for inscrito, isso aqui é muito importante. Aqui abaixo na descrição desse vídeo você encontra os links para a nossa consultoria individual, você que está precisando, você que quer conhecer o nosso trabalho, clique aqui e conheça, chama lá no WhatsApp. E também aqui abaixo vai ter o link dos nossos treinamentos profissionais, onde a gente vai do básico ao avançado sobre a cultura da soja. Realmente um treinamento para resolver problemas, um treinamento para você aprender mais sobre a soja e os principais procedimentos. Vamos começar então pessoal, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre inoculação, um tema que chama muita atenção. E eu devo destacar, soja precisa de muito nitrogênio, cerca de 80 quilos por tonelada, é muita coisa. Porque o nitrogênio, lembre-se lá, ele é fundamental para a síntese de aminoácidos, que vai ser fundamental para a síntese de proteínas, e a soja é uma leguminosa, a principal fonte proteica de origem vegetal que eu tenho no planeta Terra. Se eu não tivesse soja, eu não ia conseguir ter tanto produção de carne, nem produção de leite. Eu preciso da soja para produzir muita carne, para produzir muito leite. É uma fonte proteica relativamente barata, mecanizável, de larga escala. Por isso que a soja, ela vem se destacando aí nos últimos anos, nos últimos 40, 50 anos, como a principal planta que fornece proteína para a ração animal. Boa parte da soja é destinada com essa finalidade, é claro que nós temos muitas outras finalidades para a soja. Nós não precisamos fazer adubação nitrogenada para a soja, nada, nada, nada. Pesquisas mais recentes indicam que eu posso trabalhar tranquilamente sem nada de nitrogênio através da adubação, e eu consigo ainda produzir muito bem. Agora, eu não consigo produzir muito bem se eu não tiver uma boa inoculação, porque as bactérias, bactérias fixadoras de nitrogênio, Bratisobium, Asusperilum, que vão me fornecer esse N que eu preciso para a soja, esses 80 kg por tonelada. Perfeito? Porque elas vão pegar o N2 da atmosfera e vão transformar em formas como o amônio, que a planta consegue absorver ali nos seus processos. Fixação biológica de nitrogênio é feita principalmente a partir de Bratisobium e de Asusperilum. Então, essas bactérias não são nativas de solos brasileiros, e a gente precisa fazer a introdução, todos os anos de preferência. Todos os anos... Ah, Jonathan, eu posso aqui fazer uma vez só a inoculação e depois não fazer mais? E funcionar bem? Até poderia, mas não é o indicado. Então, o que a gente indica, recomenda? Todos os anos fazer a inoculação da soja. Vamos pegar um tipo de solo. Solos que são de regiões mais frias, solos com maior teor de matéria orgânica, solos mais argilosos. Eu consigo conservar mais esses micro-organismos no solo de um ano para o outro. Principalmente se você trabalhar com rotação de cultura e com adubação verde. Porque se você tem uma maior matéria orgânica, uma maior atividade biológica, essas bactérias vão se renovar no teu sistema. E talvez a inoculação, o efeito positivo, seja um pouquinho menor. Mas você ainda é interessante. Já pesquisas de Embrapa indicam 5, 6, 7 sacos a mais por hectare de soja por você fazer inoculação, mesmo nessas condições, todos os anos. Agora vamos imaginar uma outra situação. São bactérias que não são nativas de solos brasileiros. Você trabalha na região norte e nordeste. Solos muito arenosos. O clima é muito quente. E baixa matéria orgânica. Nessa situação, é fundamental fazer inoculação todos os anos a partir de Bradyrhizobium e de Asus perilo. E a gente tem que conservar essas bactérias no meu solo porque são organismos vivos. Eu vou ter o início da maior nodulação, da maior atividade dessas bactérias. Depois a gente vai ver algumas fotos aqui. a partir de V3, V4 na cultura da soja. E vai aumentando de maneira exponencial, chegando até um máximo em aproximadamente R1, então o início do florescimento. E lá na frente, depois no enchimento de grãos, em R5.3, R5.2, você vai ter um ápice dessa atividade dos nódulos, das bactérias fixando nitrogênio. E a gente tem maior presença natural, depois que a gente faz a inoculação na primeira vez. Solos de maior matéria orgânica, como eu falei, áreas mais frias e solos mais argilosos também, e áreas de plantio direto. Então eu tenho esse início, quando eu tenho a infecção dessas bactérias, formação desses nódulos, que a gente vai ver, e produção e conversão desse N2 atmosfera em formas nitrogenadas que a planta consegue absorver, que é o caso do amônio, mais ou menos em V4. E vai aumentando aqui, como vocês estão vendo nesses gráficos, de maneira exponencial até o início do reprodutivo. Nesse aqui eu tenho os estágios fenológicos e o número total de nódulos. E aqui eu tenho a massa seca de nódulos. Veja que tanto o número de nódulos aumenta, quanto a massa seca também de nódulos aumenta. Alguns cuidados que a gente deve ter, e deve ter consciência, são micro-organismos, micro-organismos vivos. Eles não toleram, não suportam muito bem altas temperaturas, produtos químicos tóxicos. Então a gente tem hoje uma realidade do Brasil de altas temperaturas no momento do plantio, 35, 38 graus, 32. Não é o ideal. O ideal é temperaturas bem mais amenas do que isso, 25, 28 graus. Você não vai ter grandes problemas, mas já tenha consciência. Plantio em alta temperatura, os cuidados devem ser redobrados. E a gente vai falar também sobre esses cuidados. Beleza? A gente tem três principais formas de fazer inoculação dessas bactérias na soja. Vamos falar sobre vantagens, desvantagens e cuidados de cada uma dessas formas. O que a gente trabalha aqui junto com os nossos produtores é, primeiro, inoculação direto na semente, vamos ver já em detalhes também isso, seja na caixa de semente, onde o produtor está plantando, ou em algum outro equipamento misturador antes de você colocar na semeadora. Tem também a inoculação direto no suco de plantio, direto no solo, e tem também a inoculação emergencial de cobertura, talvez alguns de vocês não conheçam sobre isso. É uma prática que deve e pode ser utilizado, mas eu também devo ter alguns critérios. Não é assim, ah, eu nunca vou utilizar o A, não funciona. Tem que ter um pouco de cuidado também com esse ceticismo da pessoa que diz, ah, que nunca funciona, que nunca pode ser utilizado. Então vamos ver isso aí também sobre a inoculação emergencial depois via foliar em cobertura. A primeira delas, e mais conhecida talvez, seja a inoculação direto na semente. Qual que é a vantagem dessa inoculação direto na semente? A facilidade de realizar a operação com equipamento adequado, você pode utilizar inclusive uma betorneira, colocar a semente ali dentro e realizar a inoculação. Quando feito na dosagem correta, com um procedimento bem ajustado, funciona muito bem. Se você tem um equipamento bom, se você fez uma boa inoculação, recobriu essas sementes com as bactérias, está ok, está ok, vai funcionar bem. Agora também tem desvantagens, pode ser feito, deve ser feito imediatamente antes do plantio, não dá para fazer... Eu não gosto nem de um dia para o outro. Eu acho que tem que ser no dia do plantio, se possível, dá preferência. Mais do que 12 horas entre a inoculação e o plantio, você já diminui bastante a viabilidade de células vivas, e isso vai diminuir bastante a infecção e a nodulação lá em V3 e V4. Então pense também um pouco sobre isso. Pode existir incompatibilidade com os produtos misturados junto com a semente. Então você vai pegar e colocar um monte de produto. A semente de sódio já vai vir com inseticida, já vai vir com fungicida, e aí você vai adicionar mais o inoculante, e aí tem gente que gosta de colocar mais micronutriente, mais cobalto, molibdênio, níquel. A gente aqui não gosta muito de trabalhar dessa maneira, eu sei que tem muitos produtos diferentes no mercado, vou deixar isso claro, mas a gente não gosta de trabalhar com cobalto, molibdênio e níquel junto com o inoculante. Então a gente prefere fazer essa aplicação depois via foliar, mais para frente, ali V3 e V4, quando inicia a nodulação, do que fazer no início, lá junto com a semente, porque aí você pode ter aquela sopona. Então muito produto misturado na semente, pode diminuir germinação, pode diminuir viabilidade, a gente gosta de colocar zinco, inclusive. E aí, pessoal, o que a gente já viu de problema de micronutriente na semente, é uma deficiência de ferro, induzido pelo excesso de cobalto, molibdênio, é muito produto que diminui às vezes a germinação, o vigor dessa semente no início. Então, assim, é algo um pouco complicado que a gente não gosta de fazer. Beleza? Então, só inoculante com o tratamento de semente. O tratamento de semente pode servir até SI, tratamento industrial, antes de ir até a fazenda, porém, a inoculação deve ser ali com pelo menos 12 horas entre a inoculação e o plantio. O quanto menor for essa janela, melhor é porque você diminui menos as células vivas, as bactérias vivas também em alta temperatura, não fazendo sol, tentar evitar alta temperatura, e isso vai te ajudar a melhorar a viabilidade dessas bactérias fixadoras de N. Nós temos ainda a segunda maneira, que é a inoculação no suco de plantio direto no solo, isso aqui principalmente para áreas maiores, produtores que têm o equipamento próprio também, tem que ter uma caixa ali própria para você fazer inoculação. Quais que são as vantagens? Não existe incompatibilidade de produto, então isso é bem tranquilo, você tem um tanque separado lá só para os biológicos, só para as bactérias também, então bem de boa. Pode ser feito diretamente no solo, com menores problemas com calor excessivo, isso aqui você pode ter problema ainda com calor excessivo, mas tende a ser menor. Não precisa preparar a semente com antecedência, você prepara a cauda. A cauda não pode ser feita também com muita antecedência, e aí dependendo da cauda que você vai utilizar, 40, 50 litros, até mais do que isso por hectare, você tem que utilizar a dosagem indicada pela empresa, então cada empresa vai ter o seu produto, e aí é interessante que você olhe lá nas recomendações técnicas do produto especificamente, ou converse com o consultor daquela empresa, que faça uma indicação de dosagem, faça a mistura de cauda, e dê preferência também por não fazer essa mistura de cauda com uma antecedência muito grande. Então quais que são as desvantagens desse método de inoculação? Primeiro, você deve ter o equipamento próprio para isso, não é em qualquer semeador que você vai ter a caixa separada lá para você colocar o inoculante direto na linha de semeadura, direto no solo. Você vai ter que comprar um equipamento próprio para isso. Se não existir isolamento térmico em alta temperatura, você também pode ter problema com morte de bactérias vivas, com células vivas. Não é assim porque está separado da semente que não vai ter problema. O ideal é que se tivesse um isolamento térmico nessa caixa que vai o inoculante, que vai a solução, que vai a minha cauda de pulverização também na linha. É fundamental seguir a dosagem e o volume de cauda correta para a inoculação ser bem feita. Então, leia as indicações que a empresa faça para você, a empresa produtora desse inoculante. A terceira maneira e mais controversa de todas é a inoculação emergencial em cobertura. Tem alguns agrônomos que dizem que não funciona de nenhuma maneira, tem alguns outros agrônomos que defendem essa prática. A gente é de uma linha em que a gente deve ponderar vantagens, desvantagens e situações. Situações, algumas eu posso utilizar dessa ferramenta também, não precisa ser um padrão todos os anos, ou eu não preciso fazer ela na semente e depois fazer em cobertura emergencial, ou eu não preciso fazer ela ali na linha de semeadura com equipamento próprio e depois fazer emergencial, são situações. Quais que são as vantagens? É uma última intervenção possível. Você vai misturar num tanque de pulverização essas bactérias e você vai pulverizar na área depois que a soja já está estabelecida. Aproximadamente em V3, V4. Porém, eu devo ter alguns cuidados. Não é como você pulverizar lá um produto via folhar, um cobalto ou molibdênio, ou utilizar uma cauda de pulverização para fungicida, para inseticida. Não, vai mudar um pouco, vocês vão entender o porquê. Você vai precisar colocar essa bactéria que você está aplicando via folha, no solo, não é a folha que vai fazer a fixação biológica de hene, são as bactérias que vão infectar ali, infectar no bom sentido, inocular na minha raiz e eu vou ter a produção desse nódulo e esse nódulo vai ter as bactérias que vão fazer a fixação biológica de hene. Então, eu tenho que descer com essa cauda. E aí, você já imagina os desafios que você tem com esse tipo de aplicação. Primeiro, você vai ter que ter um volume de cauda mais alto. O volume de cauda muito baixo não vai ser eficiente para você conseguir com que essa cauda desça até o solo e inocule essa raiz. Outra coisa que vai ser problema é com relação às condições climáticas. Altas temperaturas também não é ideal, porque você vai ter a morte dessas células viáveis, dessas bactérias viáveis. Então, qual que seria a melhor condição? Um volume de cauda mais alto e também que houvesse uma chuva logo em sequência. Aí sim você consegue ter maior efetividade nessa prática. Se você não tem chuva logo em sequência e foi feito um volume de cauda baixo, o ideal também é que você fizesse uma única pulverização só com o inoculante, só com a bactéria, não fazer mistura de muitos produtos, porque alguns produtos precisam ficar sobre a folha, alguns produtos você tem que atingir o alvo, tem que ter uma folha mais fina, tem que ter uma gota mais fina e não é o caso aqui da nossa inoculação emergencial, via foliar, em cobertura. Nesse nosso caso, especificamente, nós precisamos ter bastante cauda, chuva logo em sequência, para que essa cauda desça até meu solo e então seja viável para que as bactérias consigam inocular essa planta. Mais uma coisa que a gente tem que notar. Eu preciso fazer uma avaliação, mais ou menos em V3, V4, se está inoculando ou não, se eu tenho nódulos ativos. Eu vou mostrar para vocês uma foto de nódulos ativos. Se eu não tiver esses nódulos ativos, aí sim, beleza, pode ser uma opção essa inoculação emergencial. Agora, se eu já tenho um bom volume de nódulos e nódulos ativos, não existe necessidade de você fazer uma intervenção novamente com inoculante, porque não é tão vantajoso devido a essas condições de aplicação que eu falei para vocês. É mais difícil de pegar, precisa ser um volume de cauda maior e também de 8 a 10 doses de inoculante. Então, do que você tem da dose do inoculante, lá indicado pela empresa, de 8 a 10 a mais, que você vai utilizar. E precisamos também ter condições climáticas melhores, tanto de temperatura mais baixa, condição de chuva logo em sequência, e também altas doses desse inoculante, ter uma boa formação de cauda. Não é garantia que esse inoculante via foliar, que você vai colocar na folha, mas que vai descer até o solo, que vai funcionar com eficiência. Aqui a gente tem os nódulos, os nódulos, eles têm essa coloração rosácea, quando você corta eles no meio pelo acúmulo de hemoglobina. Se tiver verde, se tiver azul, se tiver uma outra coloração que não seja rosáceo, não é um bom indicativo. Se tiver branco também, quer dizer que não está fixando nitrogênio, que não está ativo esse nódulo. Então, uma boa perspectiva para você ter e tomar como nota, é mais ou menos em V3, V4, você ir até o seu talhão, tirar algumas plantas, verificar se nas raízes você tem a presença de nódulos, e aí você vai notar a quantia de nódulos, e também se tem nódulos ativos a partir dessa inferência, a partir do que você corta ele no meio e vê se tem essa coloração rosácea. As últimas pesquisas já têm indicado que eu preciso de aproximadamente 1 milhão e 200 mil células viáveis por semente para eu ter uma boa inoculação, e lembre-se que é um organismo vivo. Então, se tinha já antigamente menos células viáveis, que era necessário, hoje em dia já se aumentou, verificando também que isso eu vou ter resposta em produtividade. Você vai ter ali uma co-inoculação que hoje em dia já é indicada, a partir de Brat-Risob e de Azusperilum, as últimas pesquisas têm indicado que uma boa inoculação de Brat-Risob e Azusperilum, em comparação com áreas que não teve inoculação nenhuma, se aumentou aproximadamente 13 sacos por hectare por você estar fazendo essa prática. E ela é muito barata, então faz as contas aí, 13 sacos por hectare, quanto que vai representar em uma área de 20, 50, 100, 150, 500 hectares, dependendo de quanto você tenha, pode ser muito significativo. Então, vale a pena você prestar atenção, tomar alguns cuidados na hora de fazer a inoculação, porque isso pode fazer total diferença lá no final da safra, beleza? Se você estiver precisando da consultoria aqui do canal, de uma equipe especializada de engenheiros agrônomos para te auxiliar durante o ciclo da soja com fertilidade solo, aqui abaixo você vai encontrar um link para nos chamar no WhatsApp, explicar aí como está o seu planejamento e o que você precisa. Espero que tenham gostado desse vídeo, também confira outros links na descrição com os nossos treinamentos, comenta aqui abaixo o que você achou desse vídeo. Até uma próxima e tchau, tchau!